Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai embalar os kits, ambos, tá, gente? De festa junina, o grande e o pequeno, porque, gente, sim, eu coloquei no estoque à noite. Foi sábado à noite, né, amor? Gente, no sábado à noite eu coloquei à venda os kits e no domingo de manhã finalizou todas as vendas de tudo que eu coloquei. E aí, amores, hoje a gente vai embalar, então, aí 20 kits, gente. Sim, 20 kits, tá? É muita coisa, meu Deus do céu. E hoje vocês vão acompanhar comigo, vamos ver de quem é os pedidos, vamos imprimir as etiquetas, também tem algumas coisas da loja, do site, do Bijuda Barbie, né, então vocês vão ver tudo aqui nesse vídeo. É meio que uma rotina, mas eu só vou mostrar pra vocês embalando, né? Enfim, então vamos lá, galera. Gente, meu ajudante está aqui, ele está produzindo o colar no momento, né? Fala oi, o Elis, pro povo do vídeo. Ele está produzindo esse aqui, gente, que é o do site do Bijuda Barbie, tá? Mas, a gente vai... O foco do vídeo hoje é isso aqui, gente, é os kits. Esses daqui eu coloquei novamente no estoque, que são novos, tá? Esses daqui ainda não venderam. Na verdade, só três venderam, o resto ainda não. E aí o resto vamos embalar. Então, o que a gente vai começar, galera? Vamos começar a imprimir as etiquetas, gente. Sim, vamos lá imprimir. Eu, inclusive, comprei até uma tinta nova, porque a minha tinha acabado. Tinha acabado ainda não, mas estava acabando já, sabe? Aí eu enchi de preto, ó, gente, tá vendo? As outras, só que aí logo acabam. Mas ainda vai demorar, gente, porque demora muito pra acabar essa tinta. Aí, deixa eu ligar, hein? Ah, já tá ligada. Gente, vou imprimir primeiro aqui, ó, do site, ó. Oi, essa daqui é do site. Deixa eu ver se tem papel, tem. E em seguida eu vou imprimir a da Shopee e aí depois a gente vai para os kits. Gente, agora eu tô imprimindo as etiquetas dos kits, ó. Só imprimir um por um, gente. Tá indo. E é muita, gente. Misericórdia, tô até perdida já. Gente, estão imprimindo aqui as etiquetas e tudo. Só que, gente, tá até escurecendo já, porque deu um problema aqui nesse site. Que eu não vou usar mais isso aqui, nunca mais, que tá me irritando. Você passou perfume aqui? Não. Vai passar? Vou passar. Não, tem que passar na caixa. Na tampa, não é? Não sei. Viu, gente, então? E aí ele tá exigindo nota fiscal. Só que, tipo assim, eu vi que não é obrigado, sabe, a ter nota fiscal. A não ser que seja de um CNPJ pra outro. Mas nenhum daqui é, entendeu? Acredito eu. Mas não... Ai, gente, só sei que não deu certo. Alguns deu pra imprimir, outros não. E aí eu vou ter que ver o que eu faço com o resto ali que tá pedindo nota fiscal. O Alex tá aí, né, amor? Ó, gente, o Alex tá ali cortando os plásticos bolha. E aí, gente, essa é a primeira encomenda aqui. Vamos ver de quem é. É da Karine Reis. Karine Reis. Vamos ver o que ela pediu. Pera aí. Ó, gente, a Karine, ela pediu um kit de miçangas e um kit de festa junina. O kit de miçangas aí é esse e esse daqui, né, ó. O de miçangas já tá do ladinho. E o negócio? O quê? Esse daqui, amor, você tá esquecendo? O quê? Tem esse também. Então tá aqui. Esse daí põe em cima daí. Hã? Mãe, encaixa aí. Não é, mãe. Agora você vai pôr isso aí por cima, não vai? Então, põe isso aqui por cima dele. E aí vai fazer como? Vai dobrar igual aquele? O que eu pensei foi colocar a caixa por cima? Não vai dar. Ai, gente, cada coisa. Deu. Pera aí, depois não vai ver. Ó, gente, a gente vai fazer assim, daí passa a fita, tá vendo? Porque a gente vai ter que usar duas em duas caixas. Nossa, bem mais gasto, hein? Porque eu comprei também errado. Mas tá bom, tá? Ó, gente, o próximo... Cadê a minha etiqueta? Olha aqui, gente, quantas caixas, quantas coisas. Meu Deus do céu. Aí temos também, gente, da Aline Buges. Cadê a mão? Ela tá bem presa. Aline Buges. Gente, a Aline, ela pediu dois kits pequenos, tá? Ó, kit pequeno com o fio, inclusive, tá? Então, aqui, gente, é um, dois kits pequenos com o fio cada um, né? Os dois com o fio? Os dois é com o fio. Vou colocar aqui por cima. É só esse aqui que vai? Sim, esse aqui é só esse. Ó, gente, já foi embalado mais um. Agora, o próximo, vamos ver de quem é. Esse é outro aqui, gente, é da Yasmin Falcão. Ela pediu um kit de miçangas, Bárbara Tarara, que é o grande, e um kit pequeno sem o fio, tá? Esse aqui, ó, o valor que deu. E a gente tá fazendo mais aqui. Deixa eu já falar do outro. Esse outro aqui é da Joyce Mesquita da Silva. Joyce Mesquita da Silva. Ela pediu um kit de miçangas, Bárbara Tarara, e um kit pequeno, Bárbara Tarara, sem o fio. Nossa, mesmo pedido que o outro, gente, igualzinho. Não. Ah, não, aqui ela pediu dois. Nossa, gente, aqui, ó. Dois, nossa, quanto, né? Caraca. Ó, gente, dois do pequeno sem o fio, tá? Ela pediu, ó. Pode estar ali recortando. Deixa eu deixar a caixa aqui, ó. Passar perfume. Você passa, tá? Tá noite já, gente. Olha aí, a nave vai ter que enviar amanhã. E nem todos ainda, porque eu nem sei como que eu vou fazer o resto. Jesus amado. Amor, é... Não, tem outro jeito. Tenta colocar ele de lado, um do lado do outro. Porque assim, acho que ele vai ficar mexendo. Mas não vai mexer. Acho que assim vai ser melhor, ó, é. Não vai caber na caixa. O que não vai caber na caixa, Wilson? Ai, não vai caber na ca... Olha como você não presta atenção, hein? É, vai ter que ser assim mesmo, gente. Olha como eu sou teimosa, né, velho? É um monte de plástico bolha, viu, gente? Pra não quebrar nada. Não dá nem pra reclamar, né, amor, do plástico bolha. Será que vai caber? Passa o perfume na caixa ou não? Ah, já passei. Olha lá, ficou certinho, gente. Esse aqui é a etiqueta Yasmin Falcão. Gente, estamos aqui, ó, me enbalando. Agora o da Joyce. Aí, gente, tem o da... Vanessa Alves Saraiva. Vanessa Alves Saraiva. Ah, ela escreveu duas vezes. Eu já quero sobrenome. Ela pediu um kit festas da Nina. E aí tem a... Priscila Trindade. Ela pediu também um kit festas da Nina. Olha, gente. Vou eles pra eles separando. Vou passar mais perfumes aqui, ó. Já tá... A menina não vai na bolha, né? Vai! Por quê? Que lá não tá na bolha. Qual? Que não é que colocou em cima do outro lixo. É, aquele ali acho que não vai precisar, gente. Ele tá justo. Ele é esse ali. É esse aqui, ó. É, tá bom. Enfim. É... Passar mais. É... Esse aqui é aqui, né, amor? Aí eu vou alojar. Passar perfume nesses aqui, gente. Porque o trabalho é assim aqui. O trabalho tem que ser rápido. Esse aqui já aqui... Estou morrendo já com perfume, gente. Saiu. Tô triste, galera. Mas eu tô triste. Eu não tô conseguindo nem fazer vídeo direito. Por causa desse negócio da nota fiscal, gente. Se o problema for no site da Kangoo, que é esse site que eu utilizo, eu vou parar de usar, gente. Não vou usar mais. Porque já é... Se for isso, né? Já é a segunda vez que ele dá problema comigo. A primeira, eles não conseguiram resolver. Tive que cancelar duas etiquetas de dois pedidos, tá? Pra vocês verem. Eles não conseguiram resolver. Deu um trabalho lá. E dessa vez tá falando isso também. Que eu não tô conseguindo. Mas eles falam que não é obrigado a gerar nota fiscal. E eles tão exigindo. Só que se não é obrigado, é porque eles tão exigindo, mano. Enfim, né? Ó, gente. Coloquei aqui, ó. Um kit de festa julina. Por enquanto é só um kit de festa julina. Porque o resto tá nas outras etiquetas que eu não gerei ainda, né? Então... Cadê a outra caixa, mano? Por que eu passei perfume? Não sei, não. Ah, tava aqui. Foi que essa que eu peguei? Aqui eu deixei pra você. Tava aí, já não tava? Já. Não tava. Não é mesmo. Aqui, ó. Essa aqui, gente, ó. Eu não passei tanto plástico bolha no kit de festa julina. Tem perfume? Tem, passei. Por que, gente? Senão ele não entra na caixa. Vou colocar pra vocês verem. Aí eu venho com isso aqui por cima. E fecho. E aí eu vou recortar essa... Ah! Ah, régua aqui. Tava procurando, gente, a régua. Enfim, gente. Basicamente é isso. Aí o que que acontece? O que eu vou fazer agora? Eu volto amanhã com vocês aqui, entendeu? Pra gente terminar de embalar o resto. E ver se deu certo o negócio da etiqueta. Porque eu não sei o que eu vou fazer ainda, tá, gente? E é isso, então, galera. Até daqui a pouquinho. Oi, gente. Voltei. Depois, assim, no dia seguinte, né, galera? E eu consegui, gente. Deu certo. Graças a Deus. Porque, gente, eu falo da questão da nota fiscal. É que eu ainda não sei gerar nota fiscal. Tem que ter muitas burocracias ainda. E eu tô aprendendo, sabe? E aí eu dei o meu jeito. E consegui imprimir as etiquetas, né? E aí eu vou falar pra vocês já de quem são o resto das coisas. Ó, é melhor você filmar aí pra não mostrar o papel e o endereço. E aí a gente depois vai mostrar pra vocês embalando e tudo mais no modo rápido. Vamos lá. Essa aqui, gente, é a encomenda da Sandra Regina. Ela pediu, galera, um kit festa junina, ó. Inclusive, vou mandar um beijo pra todo mundo que estiver aqui. Porque teve vários mensagens pedindo pra mandar beijo, gente. Só que eu não lembro quem é quem. Então vou mandar pra todo mundo um beijo, tá? Um beijo pra Sandra. Aí tem aqui também, gente. É a Jessica Lins. Que a Jessica sempre compra. Inclusive, galera... Gente, no kit da Páscoa da Jessica, acabou que não foi a balinha fine. Eu não lembro por quê, gente. Eu não sei se acabou na pressa. Eu acabei esquecendo. Mas nesse aqui de festa junina dela, eu já coloquei os dois fines que não vieram na Páscoa dela, tá? Porque, né, gente, pra repor, né? Já que aquela vez não vem, então eu coloco nesse daqui. Mas é só no dela, tá, gente? Porque eu esqueci. Enfim, um beijo pra Jessica também. Muito obrigada, Jessica, pra você sempre estar comprando aqui todos os kits, né? Da loja. Olha aí. Nossa senhora. Enfim, galera. Aí temos aqui também a Eliette Piroli. A Eliette pediu um kit pequeno. Bárbara Tarela. E esse aqui é com fio, tá, galera? Olha aqui, gente. Um kitzinho pequeno com fio, tá? Um beijo, então, pra Eliette. Acredito que alguns aqui sejam os pais, os responsáveis. Mas eu tô mandando o nome da pessoa que tá, né, gente? Porque não lembro, na verdade, o nome de cada um, né? Então tem que ser o dos pais. Enfim. Aí temos aqui também, gente, da Liliane Oliveira Rei Silva. Ela pediu um kit festa junina também, galera. Tá tudo aqui separadinho, amor. Um kit festa junina. Temos aqui da Jéssica Visibeli. Ela pediu também um kit pequeno, tá, gente? O dela foi só um kitzinho pequeno, ó. Sem fio. Sem o fio, tá? Aí temos aqui também a Solange Fátima Malaguti. A Solange pediu um kit festa junina, galera. Tá aqui, ó. Já separadinho. Olha quanta encomenda, não, gente do céu. Temos aqui também, gente, Débora Toledo Bittencourt Felipe. Olha que nome chique, né? Nome de rico. Será que é rico? Certeza que é rico. Olha aqui, gente. Só pelo nome, né? A Débora pediu, gente, um kit de miçangas festa junina também, galera. Ah, amor, essa daqui, inclusive, tem até uma coisa pra eu te dizer. Que foi assim, gente. Como que eu fiz pra fazer a etiqueta? Eu tive que fazer uma por uma, né? Novamente. Inclusive, pode ser que dê uma atrasadinha aí na encomenda pra vocês por conta disso. E acontece que teve uma delas, gente, que eu tive que mandar pelo Jadlog. É lá perto do Covab, essa aqui. É a única que a gente tem que levar lá. Por quê, gente? Essa daqui, ela é do Rio Grande do Sul. E tem alguns estados do Rio Grande do Sul que não tá funcionando o correio, entendeu? Então, por isso, tava bugando essa etiqueta aqui. Então, eu tive que gerar ela automaticamente. Inclusive, a maioria aqui eu tive que pagar do meu bolso a mais, tá, gente? Por conta disso, que tava dando problema e tal. Então, tipo assim, ao todo, essa etiqueta tinha que ficar 210. Porém, galera, ficou 280. Aí eu, é, você acredita? Fiquei boba também. Porque eu tive que pôr do meu bolso, tá, galera? Então, essa daqui, da Júlia Oliveira, vai ter que ser enviada, não é pelo correio, e sim, pelo Jadlog. Por conta do estado dela não tá pegando o correio, tá, galera? Então, tem que mandar pra Jadlog. Enfim, a Júlia, inclusive, gente, ela pediu um kit Festa Junina também. Aí temos... Ela tá um beijo pra ela. Ah, é. Gente, eu esqueci, na verdade, beijo pra todo mundo, gente. Um beijo pra todo mundo que comprou aqui. Porque eu esqueci, gente. Olha, tá atrasado, porque eu ia ter que levar até 3 e meia. Já é 2 e pouco. Enfim, gente, ó. Aí vem o do Tadeu Erkman. Olha que nome chique, Erkman. Não sei como pronuncia, né? Ele pediu um kit de Missangas Bárbara Tararã, gente. Ó, o meu kit, inclusive, tá na promoção, tá, galera? Por 45 reais. Eu acredito que quando eu tenho que postar esse vídeo, eu ainda tenho no estoque. Então, como eu vou garantir, tá? Que tá acabando. Certo? Aí, gente, temos aqui a Lívia Silveira. Ela pediu também o kit Bárbara Tararã. Tá vendo? Ó, um kit Bárbara Tararã. Igual aquele ali. Temos aqui também, é... Tiago Santos. Um beijo, inclusive, pra todo mundo, né? A gente já falou, né? O Tiago Santos, galera, pediu um kit pequeno, Bárbara Tararã, com fio, ó. Tá vendo, gente? Certinho. Temos aqui também... Ah, minha voz. Renata da Rosa. A Renata, galera, pediu também um kit Bárbara Tararã, ó. Um beijo para a Renata. Muito obrigada pela compra de todo mundo, tá, galera? Tô muito feliz, vocês não têm nem noção, meu Deus. Aí, gente, o kit, inclusive, o grande, saiu muito, porque ele tá na promoção, né? Então, por isso, tem bastante encomenda deles. Aí, gente, é a Franciene Henning. Henning. Eu acho que é assim que pronuncia, Henning. Ela pediu um kit Bárbara Tararã também, que é o do grande, ó. Tá aqui, gente, ó. É, temos aqui... Daiane de Oliveira Mota Oliveira. Daiane de Oliveira Mota Oliveira. Nossa, que legal, tem dois Oliveira no nome. Ela pediu também, galera, um kit grande, né? Do Bárbara Tararã. E o último, galera, foi... Foi a Morgana Ischer... 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 Como que leia? Ischer... 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 Gente, inclusive, a Morgana, ela também é uma cliente fiel do Bárbara Tararã, porque ela sempre compra. Ela, a Jéssica, sempre compra. Toda encomenda tem ela, né, amor? Teve uma outra vez que ela pediu muito kit, eu fiquei boba. Enfim, galera. Aí, então, a Morgana também, né? Um beijo, inclusive, muito obrigada, né? Morgana, ela pediu um kit festa junina. E aí, galera, os que eu falei pra vocês, ontem, né, que já estão aqui. Esse daqui, gente, é o do sorteio. Ele tá... A embalagem tá toda feia, né, gente? Mas é assim mesmo. Esse daqui é o do sorteio. É daquela vez que a pessoa ganhou e tal. E eu vou mandar, né? E o resto eu já falei pra vocês ontem, né? Então é isso, gente. Agora a gente vai embalar e eu vou mostrar pra vocês na câmera rápida, tá? Então bora lá. Olha como eu paro de falar daqui com silêncio, né? Ai, tô toda maquiada, meu nome. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau. Gente, finalizamos E olha esse tanto, galera A gente vai pôr no porta-malas agora Aí vocês vão poder ver melhor Aí eu vou tirar uma fotinha também pra cá Pra pôr no Instagram, né Então vamos lá, galera Eu tô tão bonita hoje Eu tô bem mais bonita que ontem, gente Ai, eu também, meu look Gostou, amor? Meu look? Gente, olha aqui Colocamos aqui todos os kits no porta-malas do carro E tem bastante, gente Ainda bem que o porta-malas é grande Então agora a gente vai lá levar no correio No ponto da Kangoo E vamos ver se vai dar tudo certo, né E é isso, então, galera O vídeo vai finalizando por aqui Se vocês quiserem mais detalhes Se vocês quiserem mais vídeos sobre o kit Quanto eu faturei, tudo Eu posso fazer tudo pra vocês, se vocês quiserem, tá, gente Então é isso, galera Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau